Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa videoaula de matemática, tá? Dá uma pausa neste vídeo, pega o seu livro Goste Mais, página 176, faz a leitura e vamos começar. Aqui nós vamos dividir a tela hoje com o nosso mini quadro, tá? Seja muito bem-vindo, mascotinho, e vamos começar. Lembrando que na última aula de matemática nós vimos a análise de chances e vimos que quando os resultados de um experimento, eles têm a mesma chance de acontecer, dizemos que eles são igualmente prováveis. Agora nós vamos ver probabilidade com a resposta como uma fração, tá? Não vamos fazer a divisão porque não estudamos divisão de números decimais, nem vamos ter como resultado na nossa probabilidade uma porcentagem, porque estes são assuntos para as próximas aulas mais distantes no nosso livro, tá? Então nós vamos ter uma probabilidade como resposta a uma fração. Lembrando que a fração, ela é uma parte de um todo, então nós temos aqui um numerador, tá? A parte de cima da fração é chamada de numerador e ela é formada pela parte que se quer na nossa probabilidade. Enquanto que o número de baixo é denominador, ele é formado pela parte que se tem, como o enunciado nos dá. Então vamos começar. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O que é probabilidade? Probabilidade é a chance real de que uma possibilidade ocorra. Calcular uma probabilidade seria o quê? Calcular uma chance ou as chances de que algo aconteça. Então vamos começar a nossa primeira situação aí. Pedro colocou oito bolinhas coloridas dentro de uma caixa na quantidade e nas cores que aparecem a seguir. Total de oito bolinhas, sendo três azuis, duas amarelas, uma verde, uma vermelha e uma preta. Então, sem olhar, ele retirou uma bola de dentro da caixa. Vamos para o nosso, para a nossa fração. Letra A. Qual a probabilidade de a bola retirada ser vermelha? Lembrando que o nosso numerador é a parte que se quer. O nosso probleminha aí está pedindo qual a probabilidade de a bola retirada ser vermelha. Quantas bolas vermelhas Pedro colocou lá na caixa? Uma bola. Então é a parte que se quer. Agora o denominador é formado pelo total de bolinhas aí. Quantas bolas Pedro colocou lá na caixa? Oito bolas. Muito bem. Como resultado aí, qual a probabilidade de a bola retirada ser vermelha? É de uma chance em oito ou de um oitavo? Fácil, não é mesmo? Vamos para as próximas letras. Letra B. Deixa eu retirar aqui o nosso numerador e o denominador. Letra B. Que fração representa a probabilidade de a bola retirada da caixa ser azul? Quem prestou bem atenção? Quantas bolas eram azuis lá na caixa? Três bolas. Muito bem. Total de bolas que Pedro tem? Oito bolas. Logo, qual é a probabilidade? Que fração representa a probabilidade de a bola retirada da caixa ser azul? Três oitavos. Ou três chances em oito. Muito bem. Vamos para a nossa letra C. Retirando aqui. Que fração representa a probabilidade de a bola retirada ser amarela? Quantas bolas amarelas Pedro colocou lá na caixa? Muito bem. Duas bolas amarelas. Qual o total de bolas que Pedro tem lá na caixa? Oito bolas. Muito bem. Numerador, parte que se quer. Denominador, parte que se tem. Agora, sempre que tivermos como uma fração números divisíveis, nós precisamos simplificar essa fração. Então, nós temos aqui, vamos encontrar um número que dê para dividir por dois e um número que dê para dividir por oito ao mesmo tempo. Então, dois dividido por dois. Um. Oito dividido por dois. Muito bem. Quatro. Então, nós temos aqui como resposta, que fração representa a probabilidade de a bola retirada ser amarela? É de dois oitavos ou de um quarto? Muito bem. Agora, vamos para a letra D. É fácil, não é? Todo mundo está entendendo aí, não é mesmo? Vamos para a letra D. Qual a probabilidade de a bola retirada da caixa ser preta? Qual o total de bolas pretas que nós temos lá? Pedro tem apenas uma bola preta. Qual o total de bolas? Oito bolas. Ou seja, qual a probabilidade de a bola retirada da caixa ser preta? É de um oitavo ou de uma chance em oito. Muito fácil, não é mesmo? Agora, a letra E. Que fração representa a probabilidade de a bola retirada da caixa não ser verde? Quantas bolas verdes Pedro tem lá na caixa? Uma bola. Agora, ele quer... Aqui não é verde. Ele tem o total de oito bolas. Uma apenas é verde. Quer dizer que sete não são verdes. Então, o número aí... Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Nosso número sete. Nosso número sete. Que número... Quase que ele não sai, mas saiu. Então, vamos lá. Então, o total de bolas que não são verdes, está um pouquinho detonado esse nosso sete. Agora, nós temos aqui sete oitavos. Vou explicar novamente, tá? Que fração representa a probabilidade de a bola retirada da caixa não ser verde? Então, é uma casca de banana. Ele não está pedindo a fração que representa a bola verde. Ele quer a fração das bolas que não são verdes. Então, só temos uma bola verde. Isso quer dizer que sete não são verdes. Então, a fração que representa a probabilidade de a bola retirada da caixa não ser verde é de sete oitavos. Muito bem. Lembrando que a parte do numerador é a parte que se quer. E a parte do denominador é a parte que se tem. Vamos para a próxima situação. Apenas uma dessas faces ficará voltada para cima. Com base nessas informações, respondo as questões. A probabilidade de que a face com o número 3 fique voltada para cima é de 1 em 6. Ele já me deu a probabilidade. Que fração representa essa probabilidade? Agora, eu só preciso representar essa probabilidade aí, tá? Lembrando que o numerador é a parte que se quer. Mas aí ele já me deu 1 em 6. Parte que se quer é o numerador. Parte que se tem é o denominador. Então, 1 em 6 é 1 sexto. Muito bem. Muito fácil essa questão aí. Agora, vamos para a letra B. Que fração representa a probabilidade de a face voltada para cima representar uma quantidade par de pontos? Então, pega todas as informações. Ele quer de 1 a 6 quais são os números pares. Então, nós temos o número 2, o número 4 e o número 6. Total de números que são pares aí? 3 números pares. Logo, o meu numerador é a parte que se quer. Eu quero o total de números pares. Nós temos 3 números pares aí. E a parte do denominador é a parte que se tem. Então, temos o total de 6 números. Ou seja, que fração é essa? 3 sextos. Muito bem. Mas lembrando que todas as vezes que o número da fração for divisível aí, os dois divisíveis pelo mesmo número, nós temos aqui 3 dividido por 3 que vai dar 1. Muito bem. Precisamos simplificar a fração. E nós temos 6 dividido por 3 que vai dar 2. Então, que fração representa a probabilidade de a face voltada para cima representar uma quantidade par de pontos? É 3 sextos ou 1 meio. Muito fácil, não é mesmo? Vamos para a letra C. Que fração representa a probabilidade de que a face voltada para cima não seja 4? Agora, ele quer a que não é 4, tá? Então, nós só temos um numeral 4, não é mesmo? Mas ele não quer saber a fração que representa lá a face voltada para cima com 4. Ele quer a fração que não seja 4. Então, se nós temos o total de 6 números, quer dizer que 6 menos 1, nós vamos ter como numerador o numeral 5. Muito bem. Então, que fração representa a probabilidade de que a face voltada para cima não seja 4? São 5 sextos. Muito bem. Agora, aplique seus conhecimentos. Realize as atividades da página 177 do livro Eu Gosto Mais e as atividades da tabuada da página 24. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Um grande beijo e até a próxima videoaula.